Opa, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio de Ragnarok The Lost Memories E hoje eu quero mostrar pra vocês como é que tá sendo aqui o meu avanço dentro do jogo Repare aqui que a minha formação de time tá um pouco diferente É que eu comecei a colocar esse pessoal também aqui pra testar e ganhar uma XPzinha extra Ou farmando itens, que eu tô numa fase agora que eu tenho que farmar bastante das armas roxas pra revender elas no NPC É uma forma muito legal de você conseguir um zen extra E também jogando aqui na instância, farmar a XP lutando não é o melhor jeito que tem aqui no jogo Por poções é muito melhor, mas é uma forma também de ganhar nível Eu consegui ganhar já aqui dois níveis com o Modan e próximo de três níveis com essa personagem aqui Tá sendo bem legal fazer isso, sem falar que é uma forma também de você poder ver esses personagens em ação Eu não coloquei nada de específico neles, eu já tinha aqui no caso do Modan ele com cinco estrelas faz um bom tempo Ele foi um personagem que muito cedo foi vindo fragmentos dele, então eu consegui colocar ele bem rapidinho aqui com as cinco estrelas Mas a novidade foi que eu tava juntando aqui pontos da classe de Magos pra poder subir quando viesse aquela outra Sábia Mas eu falei assim, pô, eu já tenho tanto personagem Mago aqui no meu roster aqui Falei, não, vou colocar os que eu já tenho pra poder fazer esse teste e ver eles em ação Deu pra colocar ele aqui no Rank 10, então as habilidades dele estão no nível 10 E sobrou ainda uns 400 pontos lá de Sábio que no futuro aí a gente vai colocar Equipamentos, eu já tinha feito aqui essa arma É a única coisa, o resto você vê que são equipamentos normais Com exceção aqui desse escudo que eu tinha repetido E dos acessórios aqui Acessórios, essa parte de chapéu É um pouquinho mais forte Mas todo o restante aqui de baixo É tudo itens que você dropa Inclusive eu tenho que vender aqui Os meus itens Tá ficando já cheio aqui essa parte da sacola Eu tava com bem pouco zen Porque eu tava fazendo itens novos Que eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo Tava com perto de... Tava com menos de 10 capos, se vocês tem uma ideia E tá subindo bem agora Só pra poder fazer essa parte Um jeito muito bom também de ganhar Esse zen extra é você completar as deles E entregar pra aquele NPC Eu acumulei um pouco Eu vou até ver se eu acumulo de novo Pra poder mostrar pra vocês em vídeo Mas é muito legal entregar 5, 6 vezes É bem... É bem da hora Sobe tudo aqui Sobe zen Sobe... Ganha muitas coisas, né? Sobe joias Então vamos lá Vamos mostrar os personagens Aqui tá o... No caso o Modan Deu pra mostrar ele já Já tá aqui rank 10 5 estrelas E line Eu subi ela pra rank 5 Ela tá usando só esses itens aqui Eu consegui pegar essa... Essa cruz dela Eu não me lembro agora Se foi na... Pela fenda mesmo Ou se foi trocando os pontos Que tem vários jeitos De você pegar essas armas da alma Isso aí é muito bom Os outros personagens aqui Eu não fiz mudanças significativas Com exceção da Switzer Ela ainda não está com a capa final Que eu quero pegar Mas eu consegui pegar esse acessório aqui É o meu segundo acessório dourado Tem três tipos de acessórios dourados Eu vou fazer um vídeo depois Falando sobre eles Esse aqui eu achei bem legal Pra essa personagem E olha que sorte Veio uma pedra de defesa No nível 16 Então ela ficou bem resistente A Switzer dessa forma aqui Depois com o tempo Eu quero ver se eu consigo Trocar a capa Vou juntar esses pontos Porque aqui tem muita coisa pra fazer Não é só... É que os mesmos pontos Que você usa pra trocar a capa Você também usa aqui Pra poder ganhar as estrelas Então eu tô dosando Toda essa parte Os demais aqui estão normais O Xeno tá normal O Surf também tá normal Nossa, tá carregando devagar dessa vez O emulador tá... Tá morrendo É complicado essa parte de emulador Eu nunca tive muita sorte com o emulador É por isso que às vezes Eu dá um desânimo assim Quando você tem que gravar Os vídeos mobile Eu gosto muito de jogar eles no telefone Mas pra gravar Eu preciso fazer isso pelo emulador Eu tava fazendo antes de um jeito aqui Usando o telefone Mas é muitos passos De uma forma mais casual Até daria pra fazer Mas o emulador comigo sempre é assim Ele começa bem E depois ele morre Aí você tem que desinstalar Reinstalar É complicado Os demais estão aqui normais Eu comecei a subir agora Nathalie também Ela tá rank 7 3 estrelas Consegui pegar o Light Epsilon Que é a cruz impiedosa Olha só É o machado dourado Ainda não coloquei nenhum encantamento E tô subindo um nível por dia Porque parte das daily quests É você melhorar As armas Não só as armas Mas os refinos De um modo geral Comecei a subir aqui A Odalisca Também Ela tá com a armazinha Dela aqui Eu completei muito Aquela lista É que fica bem ruim Colocar aqui Um print screen dela Se eu conseguir Eu coloco Mas eu tô completando Tudo aquela lista Que eu tinha montado Própria Pra poder fazer os equipamentos As armas As armaduras Tá completando tudo Aos poucos Tá sendo bem legal Fazer isso E dar uma motivação Bem extra Pra jogar Aqui no Lost Memories Aí eu já tava rank 7 Eu não mexi nada dela E as mudanças aqui Talvez vitória 5 estrelas Eu não me lembro Se eu já tinha mostrado isso Mas a vitória Tá 5 estrelas A Rina tá 5 estrelas Alguns outros personagens Aqui tão mais fortes Também E alguns personagens Eu nem comecei ainda A mexer Nem comecei ainda A mexer nesses aqui Eu trouxe algumas vezes O E-Horn Pra poder jogar Eu tenho mais de mil Fragmentos dele Mas eu não sei Se eu vou colocar ele No... Sabe? Subir ele rank Mexer no star rank Dele também Porque talvez Eu troque alguns Dos fragmentos dele Pra poder pegar a capa Eu vou agora Pra voltar aqui Pra formação Nossa Tá bem Tá cheio de coisa Aqui Por que será? Ah eu não fiz ainda A troca Caramba Vou pegar aqui as coisas Olha só Rank 6 né 106 Primeira vez que eu cheguei Assim tão alto Nessa parte da arena É meio chato É meio chato Ficar nessa parte de cima Porque você Você ganha mais joias Mas diminui bem As vezes que você consegue Vencer uma luta E eu tenho ciência também Que eu só cheguei Nessa parte aqui de cima Porque algumas pessoas Não estão jogando o jogo Muita gente parou de jogar E por isso Eles ficaram mais na parte de baixo Se essas pessoas voltarem Eu certeza volto ali Pro meu tier normal Que seria Ali por volta Entre 300 e 200 Fico sempre nessa faixa Mas tá sendo bem legal Vou pegar aqui As recompensas diárias Só um instante E eu já volto Aê ó Peguei essas moedas Eu parei de pegar Essas moedas aqui Lá na NPC Você pode pegar lá Por joias Vale mais a pena Você esperar a recompensa Do login diário E pegar Apesar que é uma EXP Muito boa Que você ganha É bastante ponto É uns 500 pontos Mais ou menos Que você ganha Eu vou voltar aqui A formação normal Porque eu quero mostrar Pra vocês Alguns mapas novos Que eu tô jogando Não são novos Mas eu não trouxe eles Aqui ainda no canal E esse canal Tem sido uma jornada Total assim Minha E eu tenho mostrado Todos os mapas Que eu joguei Todos os mapas do jogo Assim eu passei neles Eu quero mostrar isso Pra vocês Eu tenho que fazer o festa Ixi Hoje vai ser bravo Não sei nem se esse vídeo Vai subir hoje Já são quase 7 horas Eu ia gravar outras coisas Mas é que nem eu falei Às vezes dá um desânimo Eu tinha pegado Um ânimo extra Pra jogar Se fosse pela versão Da Steam Mas não tem como Passar a conta A conta mobile Para Steam É como se fosse Um início normal Lá Pela Steam Seria muito mais prático O jogo é bem mais fluido Carregando pela Steam Inclusive Como vocês podem ver Aqui eu tô clicando Pra poder pegar Aqui as missões Tá rodando Eu não lembro Se é a quarta festa De Quarta ou quinta festa Você sempre tem alguns sinais visuais Não é só a cidade Que fica decorada Mas aparece aqui Um F De festa E aparece aqui também O ícone Pra você poder clicar E aí eu tava E aí eu tava com algumas joias Dos baús Baús de proteína De Geffen E de Mohawk É sempre uma notícia Muito boa Quando vem esse tipo De Tipo de evento Porque ao final Da festa Sempre chega Um personagem novo Não sei quem vai ser Se vai ser a arqueira Eu vi que tem uma arqueira Tem Uns personagens bem legais Eu tô esperando A sábia Pra poder Fazer o recrutamento Vou até os mapas Agora Opa Não mostrei as cartas Verdade Também não mostrando aqui As cartas É tanta coisa que aconteceu Eu Deixa eu ver O que eu fiz aqui Acho que aqui Continua normal Não tenho nada De diferente Aqui nessa parte Talvez Osíris Com três estrelas De cartas novas Eu acho que eu já mostrei As cartas que eu peguei Essas aqui São minhas três cartas novas A mais recente Foi essa aqui Do relógio E aqui na parte passiva Também tem umas cartas novas Também Deixa eu ver Mas eu também já mostrei Eu acho que É daqui É do Defensor Utan Até Serpente Suprema Foi a última que veio Eu vou até mostrar Isso pra vocês Depois Eu tô com Próximo de mil pontos Lá pra usar Naquele Naquele NPC Da carta Eu não vou usar Aqui as cartas Ainda que eu não peguei Eu nem comecei A fazer as deles Ainda de hoje Olha aqui Na verdade São mais de mil pontos E aí eu tô pensando Pra ver o que eu faço Se eu fecho de vez O set físico Mas também tá dando Aquela vontade De começar já A mexer Com algumas cartas Do set mágico Eu ainda não tenho Muitas unidades Pra usar Mas as vezes Que eu entrei Com o Modan Ele Mesmo Quando eu tava Com pouco rank É um personagem Muito forte Ele tem um DPS Assim Absurdo Bom Aqui na parte de cima Eu já tinha mostrado Pra vocês O meu desempenho Aqui nesse mapa Da mina de carvão Então Eu vou mostrar Agora aqui Essa parte de baixo Eu vou pra cidade De Morroqu Na verdade Pra cidade de Morroqu Não Vou direto pro teleporte Que eu tinha liberado Aqui Que é o Farol de Faros Eu tô numa missão vermelha Agora bem complicada Pra fazer Eu tô quase vencendo Lá Falta bem pouco Mas as vezes Dá sorte As vezes eu sou Destruído lá E aqui eu vou mostrar Pra vocês Como é que eu tô me saindo Nesses mapas Que eu tô jogando Nesse aqui E tem um outro Ali de cima também Inclusive eu vou deixar Uma print passando Que liberou um rumor novo Fazia muito tempo Que eu não fazia os rumores E eu encontrei a caixa Ela fica ali Nessa posição Na ponte Eu olhei no mapa Eu falei Cara eu tô achando Que a caixa Tá na ponte E aí deu certo Eu tô sem os buffs De guilda aqui Então vai ser Uma experiência Mais próxima Caso você não Jogue em guilda Inclusive eu tô Pra fazer um vídeo De guilda Talvez sejam dois vídeos Porque é bastante Coisa que tem Lá dentro É bem simples De explicar essa parte Mas pelo menos Pra mim Eu não sei se depois Quando a guilda Cresce Ela Como fala Liberam outras coisas Mas é É uma coisa assim Bem Você sente que é uma coisa Bem natural Que você consegue adicionar Nas suas rotações Opa Sempre clico errado aqui Muito bem Aqui Esse é um dos mapas Esse é o oeste da fortaleza O mapa que eu queria mostrar De verdade É esse do lado Pra poder Mas é legal Que aí vocês conseguem Ver alguns outros mapas Também Esse aqui é o basilisco É um inimigo bem enferrado Viu Só consigo acertar ele Quando Chega aquela carta Do doppelganger Vou usar aqui Algumas cartas Aqui Pra ver se Aí apareceu Aí a gente consegue Fazer uma explosão De DPS Um pouquinho maior Aqui a abelha Pra renovar as skills Cavaleiro Pra tentar frear Esse avanço deles Caso você esteja Tendo muita má sorte Com as cartas Você pode usar Cavaleiro do Abismo Nesses meios Cavaleiro do Abismo Não né Essa carta é do Cavaleiro das tempestades Porque É um jeito muito bom De você Como falar Tentar de minimizar Um pouco esse dano Que entra Ó Vou ter que usar Osilis aqui Tendo má sorte Nesse aqui Não veio muitas cartas Não Clicar nesse aqui Pra todo mundo Ficar mais próximo A carta da abelha Pra renovar Preciso da carta Urgente Doppelganger Aí veio Aí eu comparo Você viu a diferença De dano Não tava caindo nada Vocês viram É por quê Porque esse bicho Eu tentei de tudo Eu trouxe carta aqui Pra tentar stunar Eu trouxe carta aqui Pra tentar diminuir A esquiva Desses inimigos Aqui Nada funcionou Eles são Bichos bem ruins De acertar mesmo Eu sei que tem Aquela personagem Da Ferreira Eu não sei se De repente Tendo ela Você melhoraria Um pouco mais Essa parte De acerto Eu vi que com a Doppelganger Dá pra resolver Bem fácil Essa parte Só quero chegar Naquele outro mapa Vou fazer o seguinte Quando eu chegar lá Eu volto Porque senão Eu vou ficar pegando Batalha aqui Aumenta crítica Aumenta ataque Aumenta defesa Isso aqui é uma coisa Que funciona Desde o início do jogo E que você vai repetindo Ao longo de todo o jogo Antes você esteja jogando Com um time físico Não sei como funciona Pra um time mágico Eu quero depois ver Eu sei que tem algumas cartas Que valem pros dois Inclusive A carta desse basilisco Ela é a próxima carta Que eu tô querendo pegar Queria desviar Desse bicho aqui Porque ela aumenta O dano de habilidades Então ela serve Pro Serve pras duas Serve pras duas modalidades Vou colocar aqui Esperar soltar o raio Eu sempre uso aqui A abelha rainha Quando ela solta O raio Repara ali em cima Negócio Coisa de louco Aqui abelha Múmia Doppelganger Às vezes Às vezes Uma unidade Fica fora Mas Dá pra recontornar isso Uma coisa legal De você jogar Com um time mágico É que Quase sempre Todo mundo recebe As cartas E na verdade Se eu trocasse Aqui A personagem De dando distância Por um personagem De dando curta distância Já resolveria Esse problema Aqui esse mapa É dividido em duas partes Essa parte de baixo Aqui Eu não sei se eu vou Conseguir chegar até lá Com o buff da guilda Eu passo mesmo no sufoco Jogando aqui E dá pra você Estacar esse buff Então Não na performance Dele de qualidade Mas eu digo no tempo Estacar ele na duração E aqui embaixo Tem um naga Um naga Pra você poder enfrentar Esse é o mapa Que eu queria mostrar Pra vocês Onde eu tô agora No modo história Pra poder jogar E no mais Eu acho que é isso Vou ficando por aqui Essas foram os avanços Que eu fiz Nos personagens Durante esse mês Se você não tem Os itens Daqui da festa De pronteira Tenta pegar ali Um chapéu Vai te ajudar bastante Você dê um like Se você gostou do vídeo Dê um deslike Se você não gostou Inscreva-se no canal E deixe seus comentários A respeito do jogo A gente se vê No próximo episódio De Agnarok The Lost Memories De Agnarok